Agora nós vamos conhecer um projeto muito bacana, o projeto Amigos do Joel, que em nome é referência ao idealizador Faustini, ajuda há 12 anos pessoas com deficiência. Confira na reportagem. Joel Faustino tem uma história de superação e dedicação ao próximo. Em 2009, devido a um acidente, perdeu uma das pernas. Antes disso, jogava futebol profissionalmente em Campo Grande. Com a ajuda do filho, conseguiu ressignificar a vida. Eu era acostumado a jogar bola, trabalhar e de repente você se vê sem a perna e dias passando, longos. Aí surgiu o meu filho, que é a minha inspiração até hoje. Hoje se tornei um técnico de futebol, único técnico dentro de Campo Grande, formado pela Federação de Mato Grosso do Sul, deficiente. E para mim é um orgulho. E aí começou o projeto. Fiquei um ano sem saber o que eu ia fazer da minha vida, até que eu consegui a minha primeira prótese. Aí eu se tornei uma referência dentro de Campo Grande. Comecei a atender um, dois e chegamos hoje em 2.500 pessoas. Pela terceira vez consecutiva, Joel Faustino vai receber o prêmio Brasil Mais Inclusão, destinado a trabalhos de inclusão social a pessoas com deficiência. A cerimônia será realizada no dia 30 de novembro em Brasília. Para mim é uma honra, esses 12 anos, ser a terceira vez, receber esse prêmio ali em Brasília. É uma emoção. Não tem valor, não tem nada que paga. Deixa um recado aí, você que gosta de trabalhar, ajudar. Se você tiver um sacolão, uma cadeira de roda na sua casa, que queira fazer a doação, nós levamos até a pessoa. Nós temos muitas pessoas com deficiência que precisam. Então será entregue. Ou então mesmo se você quiser ir lá, nós passamos o endereço, você vai fazer a sua entrega e ganhar uma pedrinha diante de Deus.